Eu baixei, eu tenho uma DLC desse jogo aqui, mas eu não sei do que é essa DLC, véi. Só que o cara tem o cabelo branco, mas eu não sei se é uma DLC do Alucard ou como é não. Mario Kart 7 Online eu tava jogando bastante também, bicho, mas... Começou a ficar... É... Como é que eu digo? Escaça, partida, tá ligado? As partidas começaram a ficar meio que escassas. E aí, Kotaro, beleza, véi? Quanto tempo, hein? O quê? Dois meses? Kotaro tava com saudade, véi? Pois é, fantasma, eu até tenho, bicho, Mario Kart 7 também, mas... Eu parei de jogar. Eu jogava mais o... O... O modo... O modo Battle, tá ligado? Oh, valeu por me seguir, véi. Cara, o nome do jogo é Castlevania The Lord of Shadows 2. E aí, Thaleson, beleza, véi? Kotaro e Teo se encontrando depois de muito tempo. Um lugar inusual escondimento para o Princesa da Escola. Não você acha, Zobeck? Onde você foi toda essa época? Já zerei o Ocarina of Time. Nunca zerei o Ocarina of Time, véi. Uma coisa que eu acho que a Nintendo erra muito é no lançar um remake do Ocarina of Time com os gráficos do... Do Breath of the Wild e do Tears of the Kingdom. Teria ficado, ó, muito bom. Não se darei me chamar assim, Ascent Dracul! Ih, a gente tá velhinha, hein? Pois é, pô, são... Tipo assim, são os jogos que marcaram o Nintendo 64, entendeu? Tiveram um remaster pro 3DS, mas mereciam um remake pra Nintendo Switch. Talvez tenha, né? Já que lançaram agora o jogo do Mario aí. Ah, o fulano do jogo é Castlevania e Lord of Shadow os dois aí. Help me stop ele. Não, mas a Nintendo vai lançar ainda, pô. A Nintendo gosta de ganhar dinheiro. Enquanto ela puder sugar uma franquia ou um jogo da franquia, ela suga. Ela vai, ela vai sugar ainda o... O... O Zelda, esse Zelda, esse jogo, esse jogo do Zelda. Certeza. E certeza que ela vai cobrar mais que isso, contado. Certeza que se ela lançar vai ser 350, 400 conto. Eu vou... Macho, eu... Eu tava vendo uns... Uns jogos do... Da Nintendo... Ae, meu amigo! 350 conto o jogo... Assim, remake de jogo é tenso, viu? é embaçado é embaçado é porque assim também vai muito da condição financeira da pessoa, eu só compro o jogo depois que depois que ele vai pra, sei lá, 20 conto 30 conto, no máximo 30 conto, meu controle até desligou, por causa da demora pois é, pô, o novo Mario já costumou assim, eu não joguei ele ainda, né, não daria pra me jogar pelo anulador, só que sei lá, meio desanimado aí com a Nintendo Israel, o nome do jogo é Castlevania Lord of Shadows 2 Death My Cry ficou em outra live a gente jogou ele acho que foi um dos não, foi o último jogo que a gente jogou em live antes de eu pausar, eu tava jogando 3 ai, Microsoft é tenso também ajude-me, eu poderei libertá-lo da imortalidade ajude-me, eu poderei libertá-lo da imortalidade God of Shadows 3 E aí? B��, boku, boku Deus, abonlà rike-me Azul Eu estava pensando em comprar a DLC da Campanha do Virgem. Pessoal, me ajuda, senhor. Oh, mercy. Oh, mercy. Aqui, chame um pouco. Ainda não? O pessoal me oferecendo as coisas. Vamos levar para a casa de repouso, é? Olha lá, a casa de repouso. Que delícia. Gostoso aí a merendinha. Oh, rapaz, é bonito, né? O bichinho é bonito também. Arrasa corações. Tem um coração arrasado, né? Levando em conta do efeito que ele tem aí na cabeça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que é que é que é a pesca? Alguém veio e me salvou, isso não é... Ih, foi um bicho aí com espada, a espada é bonita, mas será que ele me salvou mesmo ou ele só diminuiu aí os alvos? Vamos sair daqui, hein? É, Deus, aparentemente temos 15 pessoas na live, pra quem voltou hoje, né, até que tá de boa. O Bode fez cosplay de Gojo, é, negócio de Gojo aí, meu amigo, foi um dos caras que mais se iludiram com aquela batalha, Gojo versus Sukuna, véi. O que vamos acabar com essa batalha? Eu estou rindo a sua frase! O que eu estou a falar com essa batalha? Você vai roubar o meu amigo? O que eu estou a falar com essa batalha? Por favor, você se põe um abraço com essa batalha, o que eu estou a falar com essa batalha e a respeito? Dois, vamos lá, carasquais, eu vou jantar agora. Ele vai pôr um abraço para isso! O que vai ficar compara com essa batalha? Eu não sei se o Itador vai fazer isso logo de cara. Não sei se vai ser preciso morrer mais alguém para ele poder fazer alguma coisa com o Sukuna. Um sonho e sete traumas. Foi só sete, macho. Só sete estava bom ainda, mas... O cara, em questão de dois arcos, perdeu uma escola inteira de amigos. O Guts é pior. Eu acho que o cara mais lascado, mais coisado do mundo dos animes é o Guts. Porque, bicho, está louco. Tudo que aconteceu com ele antes, Griffiths. Aí ficou um periodozinho com o Griffiths. E depois do Griffiths, ainda teve os problemas que o Griffiths causou a ele com a casca. Depois disso, teve a busca dele para salvar a casca, para a casca recuperar a sanidade. E a primeira pessoa que ela procurou depois que recuperar a sanidade é o Griffiths. E agora está lá com o Griffiths. Oh, Fred. Em um local e o Guts sofrendo em outro. É tenso, viu? Verdade. Oh, Fred. Não! Opa! Rapaz, ele guarda a espadinha na mão, né? Bom lugar para guardar a espada. Ele guarda na mão, velho. Eu sei o que ele quer. Deus é fé, é complicado, hein, Deus? O teu velho, se lembra. A única velha capaz de terminar a vida imortal. Ele pensou que ia destruir. Mas, você vê, você pode ter o restinho eterno que você quer, depois de tudo. Mas, primeiro, você tem que me ajudar. Preventar o retorno do Saitan ao mundo. Então, eu sinto a você, eu vou levar o golpe fatal para o seu coração, eu mesmo. E eu não sei se... É a sigla, é ou não... Não, não, não. Fala aí o nome completo. Eu não sei, velho. Ah, o... O Pastor Evone, né? Eu nunca joguei, não, bicho. Mas é como eu falei aí com o Deus. O pessoal fala bem dele, hein. Oh, Death. É tipo um jogo de... Dez anos atrás, praticamente, né? Mas não agora. Agora, mesmo o meu guardaço está mais do que um combate para você. Os acolytes sabem que você está fracos e estão preparando para o seu pai. E o seu pai voltou. Agora, eles não tem medo de nada. Eles não tem medo do poder, Zilben. Só você, em plena possesão de seus poderes, pode derrotá-los. Seja-me. Por favor. Tem uma coisa que eu não estou entendendo. No caso, esse que a gente está jogando é o Alucard. Não é isso? E o que foi, Daniel? Oh, calma. Esse é o Castro Evone e o Lord of Shadows 2. Não, é só o Draco. Então, eu sou o Draco. Entendi. Então, o Alucard é esse de terno. É isso? Não, é o Cavaleiro. Ah, entendi. Eu ganhei outro troféuzinho. Beijo vampírico. O elemento de surpresa nos dará a vantagem. Até que você esteja em força de força de novo. E você não sabe o que você está fazendo. Oh, meu Deus. Você sabe que essa cidade é construída sobre as fundações do seu castelo. Os Acolytes estão concentrando suas atenção aqui por uma boa razão. Satan tem escolhido esse lugar para sua volta. Ele quer dizer que você se enslava primeiro. Para te humilizar de novo. Vamos lá, meu Deus. E aí, pessoal. Curtam aí a live, velho. Me ajudem. Me ajudem para... Para a gente conseguir muitas curtidas e chegar na meta. Que são difíceis, mas não impossíveis de seguir. Esse é o que me seguiu. Valeu, cara. Agradeço. Eu suspeito que um dos Acolytes está operando por lá. O complexo foi fechado dois meses atrás e é protegido por magia. Se eu usassem meus poderes para ver o que está acontecendo lá, eles poderiam ser capazes de me traçar em um minuto. Então, eu vou enviar você para a corporação via um portal. Mas nós devemos ser rápidos para não arouse dúvidas. O mais o portal está aberto, o mais provavelmente nós vamos descobrir. procurar qualquer signo do Acolyte. Mas se preocupe. O que você está esperando? Grand Turismo Grand Turismo é o jogo? Acho que eu nunca joguei Grand Turismo, velho. Filme do jogo. Não. Não vi, não. Oh, rapaz. Bem prático esse poderzinho de portal, né? Bem prático. Melhor que ter Uber. Olha. Vai. Oh! Oh! Olá! Toma a minha capa, atingirar novamente. Ah! Ah! É, tô sem minha espadinha. Tô sem nada, aliás, aqui, né? Eu gosto de destruir as coisas, mas aparentemente não tem nada. Tem que ir pra cá. Tá pra cá, hein? A história é mais ou menos, velho? Bora ver, né? Minha primeira vez jogando. Não sei se... Toca o gol. O mangá de Tokyo Ghoul é bom, velho. Melhor do que o anime. O anime pulou coisa, mudou coisa... Aí ficou embaçado. Mas o... O mangá em si é bom. Eu senti a presença de um guarda de Golgoth. Você não é um combate para esse anime. Escure-se. Não tem. Eu posso esconder isso. Eu posso esconder no escuro. Eu posso esconder no escuro. Eu posso esconder. Eu posso esconder o escuro. Eu posso esconder. Eu posso esconder. Eu estou esconder no escuro. para recuperar sua aparência. O guarda não te viu. Fique perto com ele e use a sua poder de possessão. Se você lembra como usar... E? O sui? O meu sangue está destruindo essa bomba. Eu não tenho muito tempo. Para recuperar sua habilidade, Você pode ver aqui que ele preza pela higiene. Abre o hatch. Começando a decontaminação. Por favor, não se movimenta. Decontaminação sucessiva. Iniciando o hatch de abertura. Outro. Outro. Outros. Pizzaria do Sukuna 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 Vamos ver aqui agora. O que foi? Opa! 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 Subi aqui, hein! Eu não sei o que é que são esses bichos, velho! Opa! 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 Subi aqui, hein! Eu não sei o que é que são esses bichos, velho! Opa! Esse é algum ciborgue, sei lá, um cara modificado. Geneticamente, não sei. Quem é você? Seja-me se você quiser recuperar sua espada. Vamos recuperar a espada. Espada do vazio. É, a espada aparentemente é boa, né, velho Recupera o HP Que tipo de maravilha é esse? Isto faz nosso orgulho Impunha-me Impunha a pena e descreva O que você vê Para nossos camaradas Aprenda sobre seu... Disseram Uma pena Tô só um pouco mais adiantado que isso Aí tu chega em mim Então é daqui a pouco, né Mas Eu acho que mesmo que eu acompanhe tu Não deve demorar muito Para tu passar de novo não Porque tu tá jogando, né, também Eu acho que depois da live de hoje Eu só vou jogar de novo o quê? Que domingo Ah, meu HP tá limitado também, né Olha só Olha só Expansão de domínio Dono da Blaze Expansão de domínio É, rapaz Eu queria essa expansão de domínio aí, hein Porque ser dono da Blaze aí vai ser um negócio meio bom, né, velho Ser dono da Blaze aí vai ser um negócio meio bom, né, velho E acho que Eu acho que errei aqui O que foi de onde eu vim? É lá por cima mesmo Deixa eu esperar aí Alguém me seguiu aí, uns pontinhos me seguiu Pô Eu agradeço, hein, velho Ô, Deus, valeu, pô Até... Se você for aparecer aí até domingo, né Domingo eu acho que eu vou estar aqui de novo Ó, aí Onde é que eu tenho que subir aqui, pô? Onde é que eu tenho que subir aqui, pô? Onde é que eu tenho que subir aqui, pô? Onde é que eu tenho que subir, 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 pô? Ô, meu Deus do céu, cai de novo Não dá pra passar aqui Não dá pra passar aqui Onde é que eu tenho que subir aqui, pô? Tá, não dá pra passar aqui Pô, vai lá Deixa eu ver. Não dá pra passar aqui Música Onde é que eu tenho que ir agora, pô? Não entendi não, bicho. Aqui é de onde eu vim, ó. É o local de onde eu vim. Beleza, cotado. Então até domingo, véi. Aí. Ah, então, beleza. Dando umas 11 horas, uns e pouquinho, é o horário que a gente fecha a live, né? Agora eu queria saber como é que eu faço isso aqui, bicho. Onde é que esses moços seguintes estão zoando, hein? Eita, bicho. Aqui, ó. Aqui, ó. K.N. me seguiu. Valeu, K.N. Agradeço, hein, véi. Achamos aqui. Achamos pra onde é que a gente tem que ir. Agora. Estou mesmo aqui. Estou mesmo aqui. Acho que ele não... Ou ele reconheceu o local e não acredita que tá lá, né? Ou não sei, véi. Vai embora. O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? É só jogar a daga do jeito que dá certo. Que bom, né? Ô, cara. O nome do jogo é... Castlevania Lord of Shadows 2. Castlevania Lord of Shadows 2. O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? O nome do jogo é... K.N. O nome do jogo é Castlevania Lord of Shadows 2. O mais conhecido como Eu vou ter que descer, velho. Descer por causa disso ali. Por causa disso aqui. Cara, ele é bom. Aparenta ser bom, né? Então acredito que seja, que eu não zerei ele ainda não, tá ligado? Aí não sei dizer se ele é realmente bom, mas todo mundo tá falando bem aí. Eu vou ter que descer, velho. Eu vou ter que descer, velho. Opa Aqui Opa Por pouco eu caí, mas não caí Deu certo Drácula Lua Superior 1 me seguiu Valeu, cara Agradeço Cabinho aparentemente é vingativo Tá tentando se vingar de alguma coisa Que por enquanto eu não sei o que é Como assim o Belmonte Ah sim, sim O filho dele, né O garoto Peguei outra memória aqui do cara Peguei outra memória aqui do cara Eita, eu vacilei, hein Aí foi vacilo grande Como é que pega esse ali? Vou tentar rodear por algum canto Ih, não dá Não dá ainda É uma pena Esse é lá na frente Tá, mas lá na frente onde? Ah, aqui eu tô voltando, né Aqui, ó Aqui, ó O que é que tem outras armas? Ah, tem de ir pra espada, né A espada ou aquelas garras de fogo O que é que tem outras armas? A espada ou aquelas garras de fogo A espada ou aquelas garras de fogo Não deixe-nos, rapazes Não, não se acabe Não, não vai Não vai O seu lugar está aqui Este é o seu casa Nós somos o seu Nós somos o seu Nós somos o seu Vamos, vamos 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 Não 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 Você não tem nada, Tauro. Você não pode nos deixar, Tauro. Nós não podemos existir sem você. Nós somos sua família. Não vá. Passe-me para um lugar que eu sei. Passe-me para a sua alma. Eu consegui um Pupo aqui. Aqui fui. Um Pupo. Passe-me para a sua alma. Você nunca mora em mim. Você não pode nos deixar, Tauro. Você não pode nos deixar, Tauro. Você não pode nos deixar, Tauro. Passe-me para a sua alma. O que foi isso aqui que liberou? Direcional esquerdo. Não entendi aqui o que é que faz. Não entendi aqui o que é que faz. Tem que pular. Tem que pular aqui, né? Sim. O que não vai nos deixar? Tem que pular aqui, Tauro. 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 Ah, tem que pegar. É só passar por eles e pegar? Eu preciso fazer alguma coisa com isso. Festa R3. Beleza, então. Vamos tentar, né? Festa R3. Beleza, então. 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 Festa R3. Beleza. Não nos deixe. Festa R3. Você não é o que está. Não nos deixe. O Leroy não se excluiu. O Leroy nunca se excluiu. O que é que você quer? 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 Não se desculpe! Ignore-nos! Você nunca vai escapar! O que é que você quer? Você nunca vai escapar! O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? O que você está nos fazendo? O que você está fazendo? Você não pode destruir... O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você nunca vai escapar! Vamos! 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 Aperta o analógico perto da estátua. Ah, agora eu entendi. É, pô, só um pouquinho devagar. Eu faço jus ao título da live. Então não se esqueça, eu aprendo devagar as coisas. É, se você vai aprender, então está bom, né? Ah, o que é isso? Ah, é um poder novo, é? Ah, o que é isso? Ah, eu entendi. Eu acho que eu acabei de desperdiçar, então. Vamos ver aqui. Tem alguma coisa pra gente aqui pra trás? Não, acho que não, né? Eu acho que ele está aqui. E aí E aí E aí Porque essa daqui não dá pra abrir agora também. Aqui, ó. É o que pra cá? Ui! Oh. Stop. My lord. My, my, my brains. We will kill anyone who tries to take you away from me. We will kill anyone who tries to take you away from me. I'm the worst. I'm the worst. My lord. My lord. My lord. Um bichão aí para a gente enfrentar. Castlevânia é Lord of Shadows 2. Lord of Shadows 2. Entendeu? Father! Eita! Opa! Father! Opa! Opa! Santa! Opa! 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 O que é isso? Cara, o protagonista eu não sei, eu não entendi bem se é o... mas eu acho que é o Drácula O Alucard, se eu não me engano, é outro... é outro mascote aí É, o Gabriel Belmonte, isso, o Gabriel Belmonte virou o... virou o Drácula Sim, ele fez Pegue isso Use-la E eu venho Aí eu estou suando, pô Estou suando aqui já É isso real? Ou apenas um sonho? Ih, já era O medalhão Lobo Branco não é nada mais forte que o amor de um pai por seu filho E mesmo o Drácula consegue demonstrar através de suas memórias torturadas O medalhão não é nada além da representação física dessas memórias Forjado por um sentimento profundo que liga ao seu primogênito Temperado pelo arrependimento de ter imposto ao filho sua sina O Lobo Branco é o seu símbolo Sou constante entre mundos E seu guia Na sua jornada do presente ao passado Meu amigo E aí, Kau Yuri, beleza, cara? Como é que tá? Acho que é com o medalhão que a gente vai ficar... Indo pra frente e pra trás, né? Pelo que eu vi E aí Aí, ó Lobinho Nada ainda, cara Nada ainda Deixa eu ver um negócio aqui Tem como Pera Não Queria ver Se tem, não tem Queria ver Queria ver se tem como Salvar aqui, né? Tudo bem, né? Bora ver aqui Bora ver aqui Cadê? Onde é que a gente tem que ir? Olha ali, ó É, eu tô ligado É porque só tem um checkpoint, né? Específico Que ele salva Acho que agora ele deve salvar alguma coisa Que vai voltar, né? Agora Deixa eu ver É, agora tá salvando É, agora tá salvando Eu vou aproveitar aqui E Vou aproveitar aqui E salvou E Nesse momento Vou encerrar a live por hoje, velho Vou tentar voltar a fazer as lives com frequência, né? Sendo assim A gente vai ter live de novo no domingo Aí vai voltar os mesmos dias de sempre Terça É Terça Quinta É Sexta E domingo Beleza? Qualquer coisa domingo eu tô por aí Valeu Agradeço aí Quem ficou até agora É nóis Deixa eu fechar aqui o embolado Valeu Tchau Tchau